E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um resumo do Razer 50 Ultra. O aparelho já vai nos deixar, Motorola já pediu de volta o aparelho, aparelho incrível, né? Vocês vão ouvir muito eu falando isso sobre o aparelho, caixa aqui, bonitona a caixa, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do aparelho, tá? Eu vou ressaltar algo aqui, que teve uma pessoa que deixou um comentário no YouTube, que foi o seguinte. Eu falei que não vem com capinha, realmente não tem capinha na caixa, né? Eu até achei que viria, mas não veio. A geração anterior, o Razer 40 Ultra, veio uma capinha acrílica, né? Uma capinha bipartida, que no caso não veio. E um comentário no YouTube, de uma pessoa falou que a versão, o aparelho que é vendido fora do Brasil, ele vem com capinha na caixa. Aqui no Brasil não vem, né? Eu achei estranho isso. Bom, era só pra apenas pontuar isso daí, né? O Razer 50 Ultra, gente, é aquela coisa. Eu, quando lançaram o Razer 40 Ultra e tínhamos aí o Z Flip 5, eu fui muito enfático. Eu iria preferir o Z Flip 5. Agora, com o Razer 50 Ultra, eu fico meio que dividido, né? Entre esses dois aparelhos aqui, gente. Falei, caramba, a Motorola fez um trabalho tão bacana, tão bom aqui no seu aparelho esse ano, que estão muito iguais, né? Assim, na entrega de hardware, né? No acabamento, na interface gráfica. A Motorola melhorou muito e hoje, por exemplo, né? Por exemplo, se fosse pra comprar um dobrável hoje, né? Entre o Razer 50 Ultra e o Z Flip 6, eu estaria bem dividido, né? Porque a Motorola fez um trabalho tão bacana aqui, que chama muita atenção, gente. Mas muita atenção mesmo, tá? Vou fazer a pontuação disso aqui pra vocês, gente. Porque vale muito a pena vocês conferirem o aparelho, sim. Como eu disse, num quiosque, numa loja. Se tiver um quiosque dado à Motorola, certo? Numa loja que tenha exposição ao aparelho, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Porque o aparelho está incrível, tá? E eu vejo, assim, que um dos motivos, né? Que as pessoas estão... Eu vejo muita gente falando que, ah, eu vou pra outra marca agora porque não tem atualizações suficientes. Aqui nós temos três atualizações. Isso pode ser um motivo pra chamar de volta essas pessoas que gostam da marca, né? Então, a Motorola, ela passa a oferecer três atualizações de Android, quatro anos de atualização de segurança. Então, isso acaba sendo um diferencial pro aparelho. Até mesmo em relação à linha G, que oferece apenas uma, né? Então, aí as pessoas passam a migrar também, não somente pra linha Razer, também a linha Edge, que oferece três atualizações de Android, né? Então, a Motorola, ela mexeu nas atualizações... Mexeu na quantidade de atualizações de Android, sim. Tanto pra linha Edge, quanto pra linha Razer, né? Então, isso pode, sim, fazer com que pessoas que antes, né? Usavam a marca, foram pra outra marca, elas retornem pra Motorola. Sendo um motivo pra algumas pessoas aí, importante, a atualização de Android, tá? Então, por isso, ressaltando esse item, né? Que é a quantidade de atualizações que agora a Motorola... A quantidade de atualizações que a Motorola oferece. Já no Razer 40, já oferecia três atualizações. Aqui se mantém as três atualizações, tá? A Motorola, gente, ela não poupou, pelo que eu vi aqui, esforços, né? Ela fez aqui um trabalho incrível, tanto na parte de fora do aparelho, quanto na parte de dentro, tá? Então, a Motorola, ela se esforçou muito. A gente vê aqui em cada detalhe do aparelho, a dobradiça, o vão aqui, quase que zero, né? O acabamento na parte de trás. A tela muito grande aqui, a maior tela do segmento aí, né? A tela externa, a tela cover. A tela interna também, ela tá muito boa. Tá, assim, uma tela grande, com um bom brilho. Então, você quando pega o aparelho e começa a mexer no aparelho, o aparelho lhe agrada muito, tá? Então, a Motorola fez um esforço muito grande. E aqui, eu diria pra vocês que recompensou todo esse esforço, porque o aparelho está muito bom. Então, o carregamento, gente. O carregamento dele tá muito bom, tá? Do aparelho. Eu fiz até um vídeo falando aí a respeito do carregamento. Tô acessando aqui o meu caderno, né? O carregamento, ele foi de 4% a 100% em apenas 48 minutos. Isso, muita gente gosta, né? De que o aparelho carregue de maneira rápida. Então, aqui você não vai ter esse tipo de problema. Fora da tomada, ficou em torno de 2 a 3 dias, certo? Pra ter que carregar novamente. Então, isso eu vejo que é um tempo bem, um tempo bom, né? Principalmente pra um aparelho que tem aí uma bateria que é abaixo. Que é onde um aparelho tem uma bateria abaixo de 4.000 mAh, tá? Então, eu acho isso um tempo muito bom de duração, tá? E ele conta também, gente, com um processador, não é o top dos tops, tá? O 8 Gen 3. Ele é o 8S Gen 3. Um processador um pouquinho, um processador otimizado em relação ao 8 Gen 3, tá? Mas ele tem uma excelente performance, roda tudo de maneira muito boa, sem engasgos. Os aplicativos também se comportaram muito bem nesses dias que eu testei o aparelho. Fiz até um review de experiência de uso do aparelho. Isso aqui é mais um resumo geral, porque o aparelho já vai embora também, né? A interface do aparelho é outra coisa que a Motorola tem investido aí nos últimos anos e vejo que tem agradado muitas pessoas. Ela tem modificado, assim, em doses homeopáticas aí a sua interface gráfica. Aos pouquinhos ela vai implementando coisas legais aí, que eu vejo que o público precisava disso, né? E eu vejo que isso aí faz, isso aí cria o DNA da Motorola na sua interface gráfica. Eu estou achando sensacional essas mudanças que a Motorola tem feito aí nos últimos tempos aí com a sua interface, quanto às funções, né? Uma delas que eu mostrei até num vídeo, quando você dá dois toquinhos, aonde você dá os dois toquinhos a tela abre desse jeito aqui, olha só. Ela abre aqui, né? Você desliga aqui, ó, você toca duas vezes, ó, ela abre. Se for pelo botão liga e desliga, é através daqui que a tela vai abrir, olha só. Vocês estão vendo, gente? Então, isso aí também é bacana. A tela, o relógio na tela de bloqueio também, eu achei sensacional. Apenas dois toques, você já altera a tela de bloqueio, tá? O relógio na tela de bloqueio, isso também achei muito bom. Fora outros detalhes que ela implementou aqui, uma central diferente. Além dessa central aqui também, outra central que você pode estar incluindo. Eu não gosto desses botões assim, desse jeito, que isso aqui é um Android padrão. Eu já gosto dos botões quadrados, né? Que é uma melhor visualização do que esses botões aqui um pouco mais alongados. Desse jeito, eu não gosto. E ela fez com que isso fosse possível também, que ela deu essa mexida também no aparelho, tá? Então, quanto à interface gráfica, ela tá, assim, tá indo num caminho muito bom, num caminho muito legal e espero que ela continue trazendo mais funções e mais inovações na sua interface gráfica pra nós, usuários, tá? E, novamente, gente, o segredo do sucesso desse aparelho, ele depende também, exclusivamente, de um fator, porque não adianta nada o aparelho ser lindo, maravilhoso, se ele não puder, se ele estiver caro demais. Esse aparelho hoje, gente, ele está em torno de R$ 7.200. Se ele baixar bem mais o preço aí do aparelho, se ele baixar bem mais o preço, ó, começa a ficar muito bom. Então, aí sim que ele vai, já compete muito bem com o Z Flip 6. Se o Z Flip cai o preço e ele também cai junto acompanhando, a briga vai ser feia, né? Então, muita gente vai ficar, eu acredito que muita gente vai ficar em dúvida entre o Razer 50 e o Z Flip 6. Eu ficaria na dúvida, tá, gente? Porque o aparelho, a Motorola, ela fez algo que está chamando muita atenção no aparelho, num aspecto geral e vale a pena vocês conferirem o aparelho. Mais uma vez, agradecimentos aí à assessoria de imprensa, por mais um empréstimo de um aparelho, tá, que foi incrível, uma experiência, assim, sensacional, que a Motorola pôde me proporcionar e poder trazer tudo isso pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal, fui! Tchau, 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 tchau.